Olá gente, bom dia, são 5 horas e 29 minutos Estou aqui agora trazendo para vocês As novidades da semana Dessa semana de 21 de novembro de 2017 Nós observamos aqui, não sei se vai entrar Uma vez que a essa hora O timamento que tem acontecido é que não está sendo possível entrar Mas tudo bem, vamos lá 21 de nove correções ao MyClub Algumas correções dos jogos O problema do MyClub abaixo foi corrigido durante a manutenção de hoje Contra o computador A força do time adversário muda De acordo com o resultado de uma combinação De duas partidas passadas Partidas em casa e fora normalmente Mas às vezes muda incorretamente Com base no resultado da partida 1 Com essa manutenção Isto foi corrigido para o estado normal Que não é alterado com base no resultado de apenas uma partida Nem sabia disso Nossa sincera desculpa pela inconveniência Beleza Você está corrigindo a nosso favor porque o negócio está difícil Nesta semana no MyClub vamos mergulhar na nova temporada da Liga Espanhola Apresentando novos empresários especiais e técnicos Os empresários especiais podem obter jogadores Bola prata ou superiores de clubes da Liga Espanhola Esses jogadores podem ser registrados na competição Vencedor leva tudo Realizada no mesmo momento em que a Copa do Desafio Online E renderá um bônus ao time Você pode obter o bônus Se registrar e escalar os jogadores específicos em cada competição Aqueles do bônus já veio Vamos ver como será Bônus de timing Dão uma chance de alterar a GP Ou preparadores especiais Que são ótimas formas de melhorar o seu time Excelente Empresário especial Lista de técnico Copa do Desafio contra o computador Copa do Desafio Online Beleza Então horários exatos Podem ser alterados pela manutenção Empresário especial Spanestyle Jogadores Aquela história toda Vamos ver quantos jogadores vão ser precisos para ganhar esse bônus Jogadores obtidos nesse empresário especial Estão no nível 30 Grandes técnicos Vamos ver Vamos entrar Tomara que Eu acredito que sejam aqueles que a gente coloca os jogadores com troféuzinho E o troféuzinho vai ganhar um bônus Um GPzinho melhor Vai ser legal Vamos ver Vamos ver lá dentro o que é melhor Ok Tomara que esteja entrando já Eu como já falei para muitos Não estou farmando Não vou farmar em hipótese alguma Não vou fazer aquele time fabuloso Para farmar 10 mil Eu estaria gastando 5 partidos Nem isso Estou muito disposto a fazer não São 5 e meia da manhã Acordei mais cedo Já já estou indo trabalhar Mas aqueles farmadores Depois nós vamos dar umas dicas Que eu vou ser bem sincero As dicas são quase que as mesmas Só que o nível do time agora aumentou Vocês podem observar A força do time que Antes com 1800 Mil e pouco Você já estava no nível 5 Agora somente para chegar ao nível 5 Que é o máximo 2300 De força do time Com isso Você tem que ter bons jogadores Está difícil Mas vamos lá Aquela campanha de 10 mil Ainda continua Vamos ver no que vai dar Isso aqui Vamos ver no que é Que vai dar Bastante desfriado E podendo falar baixo Porque a turma está dormindo Ainda lá dentro Ok Nem cabelo pentei As pessoas estão dizendo Que está meio chato Na realidade não É que as pessoas Estavam farmando Numa facilidade tão grande Que a Konami resolveu Complicar um pouco Essa situação O que é que acontece Para você farmar agora Eles não colocaram Não colocaram certas competições Seria bom que tivesse liberado agora Mas não colocou Certas competições Mas está dando Essas colheres de chá aí Aquele negócio Deixar parado Aquelas coisas Foi ficado de lado Como nós podemos observar Já vou Ganhar aqui meus 10 mil Porque eu não tenho dinheiro algum Estou com 60 10 mil 70 Alguma coisinha assim Mas vamos ver no que é que vai dar Isso aqui Ok Então vamos direto lá Primeiro vamos ver Como obter Aqui Copa Copa do desafio Online É o que mais interessa Isso aqui A copa do desafio Online Olha aqui Qualificado Winitax Round Square bonus Está qualificado 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 Olha Voltou um outro aí Para ganhar 50 mil Ah não Não Isso aqui é porque Eu ainda nem fiz Para você ter uma ideia Essa aqui De ganhar os 10 mil Winstake Round Square bonus Mais 50% Vamos ver aqui Como será Isso aqui Isso aqui vai ser Do dia 21 Ao De agora Vamos ver Olha aí Um de um jogo O jogo vence a sua partida Venceu a sua partida Qual é o prêmio O prêmio É o seguinte Olha Você receberá Um agente especial Da Espanha Liga No level 1 Da primeira E depois As seguintes 50 GPs Tudo bem Mas vamos ver Como vai Você pode obter prêmios Depois de partida Se registrar 11 jogadores Participantes No time Beleza 11 jogadores Participantes No time Com bônus De GPs 150 Itens Preparador especial Você pode confirmar A lista de jogadores Participando Para a competição Pressionando o botão Do jogador Tem que ter 11 jogadores Com aquele Trequinho na cabeça Um triângulo Vamos ver Ok Ok Vamos ver Esse outro aqui De que se trata O prêmio Vence a sua partida Também E você receberá Um especial Agentes Na sua primeira partida Depois 500 Você obterá Prêmios Depois da partida Se registrar 5 jogadores Participantes No time Esse aqui É apenas 5 jogadores Legal também Para a competição Pressionando o botão Do jogador Com bônus no time Na lista de competições Esse aqui Olha A mesma coisa Legal Não sei o tempo De 21 a 28 Uma semana Para fazer isso Dá para juntar Um trocadinho Esse aqui Esse daqui Deixa eu ver É Eu preciso jogar Esse 5 aqui Para esse aqui Está qualificado Para quem não entendeu Isso aqui Olha Esse primeiro First trial Eu preciso jogar ele Até certa data Após jogar ele Até o dia No dia 14 do 9 Até o dia 31 do 12 Eu libero Para jogar Esse daqui O de baixo E ganhar Um bola preta Não tive tempo Para fazer isso ainda E não acredito Que terei Então vamos ver Agora aqui Quem são Enfim Como fazer um time Primeiro vamos ver Como fazer um time Para que a gente Possa jogar Essa competição Vamos lá Copa do desafio Copa do desafio online Depois vamos entrar Na copa do desafio Contra o computador E ver Enfim Qual é o agente Que nos espera Vamos ver aqui Aqui Entrar Sim Olha aí Vocês podem observar Eu preciso ter Onze jogadores Aqui Eu só tenho um Que é esse Goleiro aqui Do reserva Que está Com um troféuzinho Na cabeça Para vocês verem Eu tenho que ter Onze Onze jogadores Onze infeliz Desse aqui Vocês entenderam Vamos dar uma olhadinha Aqui Onze Vamos ver Se eu tenho Outros Que eu poderia Colocar ali Eu nem tenho Um banco de reserva Eu nem tenho Um banco de reserva Para modificar Então gente Eu teria que ter Onze Onze jogador Para poder Fazer isso Mas Eu não tenho Legal Você precisa Colocar Onze Jogadores Ganhei 600 pontos Por entrar Mas não Vou jogar Vamos ver Aqui Agora A copa Desafio Contra o computador O que é Que nos Reserva Ali Nós podemos Ganhar Dois Agentes Copa Desafio Contra o computador Olha lá Espera a divisão Do 21 de nove Até o dia 28 também Esses daqui Continuam Só entrou Essa Que é a primeira Partida Vença todas As três Partidas A recompensa Você ganha Um agente E depois Você ganha Mil gps Da segunda Em diante Sistema Venceu As três Um abraço Você ganhou Um agente Pelo menos Esses mil Que ganha Já está valendo Porque não se ganha Quase nada Vamos agora Para o agente Vamos lá No agente Se você não tiver Jogadores Para colocar E completar Os onze Faça o seguinte Simplesmente Vá lá Nos empréstimos Nos empresários Empréstimos Aqui Olha Contratar Por empréstimo Veja Se tem alguém Olha aqui Veja Se tem alguém Que seja Da Espanha E Contrato Por empréstimo E coloca No teu banco De reserva Não usa ele Somente Para que você Tenha os onze Vai lá Empresta Coloca O negócio É ter os onze Senão você Não vai ganhar Os bolos Agora vamos ver Aqui Olha aqui Eu tenho Vinte e um Bola preta Oitenta e sete Que é isso Oitenta e sete Douradas Cento e setenta e três Cento e setenta e três São esses os jogadores Logicamente São os jogadores Que jogam na Espanha Dos melhores times Vamos ver No que Vai dar Esse treco Abração a todos Vou voltando agora Correndo para o trabalho E depois Com o tempo Vamos ver aqui A lista de técnicos E o meu Está tudo bloqueado Isso aqui Só desbloqueia Se você começar A jogar várias partidas Ou então Você compra Jogando com É Compra com as moedas Legal Então abração A todos Valeu Fiquem com Deus Voltar para o trabalho Agora E Mais tarde Estaremos com alguns Outros vídeos Abração a todos Valeu Valeu Valeu